Fala aí pessoal, beleza? Neste vídeo aqui eu fiz questão de selecionar para vocês 12 questões de vestibulares, ENEM e também pessoal de alguns concursos públicos, tá ok? Que eu achei importante para você entender bem como pode ser comprado o assunto conjuntos nessas seleções, tá ok? Então antes eu peço para você se inscrever no canal, curtir esse vídeo, pois isso faz uma diferença enorme e no final, claro, ativar o sino para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no nosso espaço, tá ok? Então vamos lá, tente resolver esses problemas sozinho e também olhar nossas soluções aqui para ver se bate, se o caminho é o mesmo que você encontrou, tá ok? Vem comigo! Bom pessoal, a primeira questão aqui nos diz o seguinte, a interseção do conjunto de todos os inteiros múltiplos de 6 com o conjunto de todos os inteiros múltiplos de 15 é o conjunto de todos os inteiros múltiplos de... Então já coloquei aqui a solução para você, seria a alternativa C, tente fazer sozinho aí, se conseguiu, tranquilo é o caso também, caso você tenha dúvida na resolução, tentar dar uma olhadinha na nossa solução aqui, tá? Para ver se chegou ao mesmo resultado, melhor, pelo mesmo caminho, isso aí é importante também saber se existem outros caminhos Bom pessoal, o caminho que eu achei interessante aqui é calcular, tá? Só para visualizarmos os múltiplos de 6, quem são? Então você deve concordar comigo que os múltiplos de 6 são 6 vezes 1, 6, começa por 1, certo? 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18, então vamos ter aqui também o 24, vezes 5, 30, vezes 6, o próprio 36 e assim sucessivamente Então aqui estão os múltiplos de 6, quem são os múltiplos de 15? Então vamos colocar aqui os múltiplos de 15, você deve concordar comigo que os múltiplos de 15 são 15 vezes 1, 15, 15 vezes 2, 30, 15 vezes 3, 45, vezes 4, 60 e aqui também continuaríamos, pois esse conjunto é infinito Beleza, a pergunta é pessoal, a interseção, olha só, a pergunta é a mais importante Quem é a interseção do conjunto de todos os inteiros múltiplos de 15 e de 6? Pessoal, a interseção, está perguntando quem são os números comuns aqui aos dois conjuntos Você deve concordar comigo que se fôssemos comparar aqui o 30 e o 30 aqui no 15 seria o menor múltiplo Se você fosse continuar, tenho certeza que iríamos ter aqui vários números em comum Porém, você não vai ficar aqui querendo calcular todos os números O importante aqui desta questão é você entender a ideia do MMC Porque o que a gente fez aqui pessoal foi calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum Então é um assunto de matemática básica que às vezes a gente não dá importância E aqui está a sua importância Porque se você calculasse aí, inicialmente, o MMC entre 6 e 15 Esse aqui é o algoritmo para encontrarmos aqui o MMC Iremos dividir aqui por um número comum Teríamos aqui como divisão o número 2, certo? Então o número 2, não precisa ser comum, começando aqui pelo primeiro primo 6 por 2, o resultado aqui é 3 Por 15, não teríamos aqui divisão E continuaríamos, o próximo número aqui é o 3 3 por 3 é 1 15 por 3 é 5 E 5 é o próximo quociente Então teremos aqui 1 E o resultado aqui teríamos 5 vezes 3, 15 15 vezes 2, 30 Olha só que legal Então 30, calculando o MMC Chegaríamos ao resultado 30 Que é o menor múltiplo comum entre 6 e 15 Ué, se ele está pedindo aqui a interseção entre os múltiplos desses dois números Você deve concordar comigo que os múltiplos de 30 formariam esse conjunto Esse conjunto interseção, pessoal Por quê? Porque 30 é o menor número comum entre os dois Então aqui teríamos, o próximo número seria 60 O próximo, porque 30 vezes 2 é 60 30 vezes 3, 90 Próximo, 120 E assim sucessivamente O que a gente acabou de encontrar aqui foi o menor múltiplo comum entre os dois conjuntos Tá ok, pessoal? Então é um assunto que requer um pouco de matemática básica E que o raciocínio do MMC acabou resolvendo bem esse problema aqui Tá ok? Vamos para a próxima questão? Então vamos lá Olha a nossa próxima questão Diz o seguinte Uma editora entrevistou 200 alunos de uma escola Verificando se haviam lido os livros A e B Beleza Concluiu-se que 102 alunos leram o livro A 32 leram ambos Olha a informação importante aqui Eu já tinha falado para vocês Tentem reservar sempre as interseções Então 32 é uma interseção E 48 não leram esses livros Então aqui no universo Vamos colocar aqui um conjunto universo Tá ok, pessoal? No universo de 200 alunos Então aqui a gente tem 200 alunos no total O que vai acontecer? Vamos colocar esses 200 aqui só para a gente guardar essa informação O que a gente tem, pessoal? Olha só Temos leitores do livro A Temos também aqui leitores do livro B Vou colocar aqui leitores do livro B E uma interseção Essa interseção seria aqui 32 Então 32 leram o livro A e B Ambos Tranquilo, pessoal? Conclui-se que 102 leram aqui o livro A Se já temos aqui 32 Se você for subtrair aí 102 de 32 Isso tem que ser Tem que acontecer Porque quando falamos de 102 leram o livro A Isso quer dizer O conjunto A tem 102 pessoas Como já temos aqui 32 pessoas Temos que subtrair para encontrar aqueles que leram apenas o livro A Então aqui temos 0, 7 3 para 10 é 7 Temos aqui então 70 pessoas que leram apenas o livro A Show de bola Quem foi que leu apenas B, pessoal? A gente não tem essa informação É exatamente isso que ele quer Quantos leram somente o livro B? Então ele quer exatamente essa informação aqui Quem é X? Quem leu apenas B? Pessoal, existe uma outra informação aqui que diz o seguinte 48 não leram esses livros Então esses 48 estariam aqui fora Certo, pessoal? Porém a soma de todo mundo aqui tem que dar quanto? Tem que dar 200 Por isso que eu guardei essa informação aqui Porque existem aí 200 entrevistados, tá ok? Então somando esses valores aqui Ou seja, 70 mais 32 mais X Que é o que a gente quer Mais 48 Você deve concordar comigo que esse resultado tem que ser igual a 200 Não é isso? Então resolvendo a nossa equação 70 mais 32 dá 102 102 mais 48 Vamos ver aqui agora 102 mais 48 Ficaríamos com 10 Sobe 1 550 Esse 150 podemos passar para o segundo membro Então X vai ser igual a 200 Como passou para o segundo membro Vamos subtrair Então X aqui é igual a 50 Como nos diz a alternativa Então a alternativa D é a alternativa correta Tá ok, pessoal? Questãozinha aqui simples Vamos agora para a próxima questão Bom, pessoal, a nossa terceira questão aqui diz o seguinte Numa universidade com N alunos 80 estudam física 90 biologia 55 química 32 biologia e física Olha só, uma interseção Vou guardar essa interseção aqui 32 23 química e física E 16 biologia e química São interseções E aqui mais uma interseção 8 estudam nas 3 universidades Essa informação é muito importante Pois é a interseção entre os 3 conjuntos Vamos guardar aqui também Sabendo que essa universidade somente mantém as 3 faculdades Beleza? Então só tem a faculdade de química, biologia e física Quantos alunos estão matriculados na universidade? Pessoal, olha só Perceba que o problema está querendo exatamente o valor de N Pois ele quer saber a quantidade de alunos que tem nessa faculdade Nessa universidade Então, vamos lá Temos aqui Vamos chamar de conjunto B Os alunos que estudam biologia Vamos chamar aqui o conjunto Q de química Então serão os alunos aqui O conjunto formado pelos alunos que estudam química E F O conjunto formado pelos alunos que estudam física Vamos colocar aqui os alunos que estudam física Chamar de F Tá ok, pessoal? Bom, primeira informação importante É a interseção entre os 3 Vamos colocar aqui 8 alunos estudam as 3 matérias Os 3 cursos, certo? E também uma informação importantíssima As 3 outras interseções 32 alunos estudam biologia e física Então B e F está aqui Mas perceba que 8 também estudam biologia e física Vamos ter que descontar desse valor Pessoal, 32 menos 8 Isso aí daria 26 Não é isso? 26 é melhor dizendo 24 Pois 24 mais 8 é 32 23 química e física Então química e física é 23 Só que já temos aqui 8 23 menos 8 daria 15 Beleza 16 biologia e química Só que já temos 8 aqui estudando também biologia e química Menos 16 seria igual a 8 Show de bola, pessoal? Vamos melhorar esse 8 aqui, né? 8 alunos Agora a gente precisa saber quem estuda somente biologia Somente química e somente física Quem seriam eles? Olha só Para resolver isso aí Você precisa concordar comigo Eu acredito que você vai concordar Que 80 alunos estudam física Pessoal Aqui já temos alguns alunos que estudam física Quem é essa soma aqui? 24 com 8 é 32 32 com 15 Esse resultado aí seria 7,47 Já temos aqui 47 alunos que estudam física Porém, são 80 no total Então 80 menos 47 Isso aí nos dá como resultado 33 Não é isso, pessoal? 33 33 alunos estudam apenas física Esse total aqui tem que dar 80 Como nos diz o problema 90 biologia Então aqui já temos 16 com 24 24 com 16 seria 10 2, 3, 4, 40 alunos Já que estudam Já colocamos aqui Que estudam biologia Só que no total tem 90 90 menos 40 Seria igual a 50 Olha só que legal E quem estuda apenas química, pessoal O resultado aqui Total tem que dar 55 Só que já temos 16 mais 15 E 16 mais 15 Isso aí que daria 11, 31 Porém, temos 55 no total Tem que dar 55, certo? 55 menos 31 Teríamos 4, 3 5 menos 3 é igual a 2 24, então, alunos estudam apenas química Show de bola O que o problema quer? Perceba que o problema nos diz aqui Não nos diz Se tem alunos que não estudam essas matérias Então não tem ninguém do lado de fora Então está todo mundo aqui dentro E esse total aí, pessoal É exatamente a quantidade de N de alunos Vamos somar todo mundo aí 50 mais 24 mais 33 Vamos pegar o pessoal que está do lado de fora 50 mais 24 mais 33 Seria aqui igual a 7 5 mais 2 é 7 7 mais 3 é 10 107 24 mais 8 mais 15 Daria quanto? Olha só 24 mais 15 mais 8 Isso aqui é igual a 12 12 com 5 é 17 2, 3, 4 47 são esses alunos aqui Que estudam com as duas interseções Então vamos somar todo mundo aqui Mais 47 e mais 8 no final Somando todo mundo Teríamos aqui 14 14 mais 8 é igual a 22 Então sobe 2 4 mais 2 é 6 E 1 mais nada é 1 Então olha só 162 alunos São aí Os alunos que estão matriculados Na universidade Tá ok, pessoal? Um assunto aí tranquilo Você agora está vendo uma outra forma De se cobrar a ideia de conjuntos E a operação envolvendo conjuntos Tá ok? Vamos para a próxima questão Então vamos lá Pessoal, mais uma questãozinha aqui Que pode complicar Tá ok? Tenha cuidado Não é uma questão difícil Porém diferente Tá ok? Vamos aqui dar uma olhadinha nela Olha só Se a e b são conjuntos Então a menos a menos b Esse menos aqui Você deve concordar comigo Que é a diferença Certo? A gente já viu aqui em nossas aulas Já falamos sobre diferença Então O que é que a tem Que a menos b não tem Ou seja O que é Que tem de diferente Entre a E a diferença Entre a e b Pessoal Se você for calcular aí Melhor representar O conjunto a aqui E o conjunto b aqui Tá? Isso aqui é uma situação Tá ok? Pode acontecer outras situações Ou seja B esse subconjunto de a A e b serem disjuntos Você pode ver que vai dar o mesmo resultado Ele tá dizendo o seguinte Que o que é que tem em a Que não tem na diferença entre a e b A diferença entre a e b É aquilo que tem em a Mas não tem em b Quem seriam esses valores? Você deve concordar comigo Seriam os valores que estão aqui Essa região aqui Então O que é que tem No conjunto a É isso que ele tá perguntando Que não tem nessa diferença Ué O que é que tem no conjunto a Que não tá aqui nessa região Pessoal Quem são esses valores? Seriam exatamente os valores Que estão nessa região aqui Concorda comigo? E você vai concordar comigo Que essa região aqui É exatamente a interseção b Olha só Como uma questãozinha simples Né? Pode ser resolvida Claro Com bastante cuidado Tá? Pra não aí cair em pegadinhas Beleza? Espero que vocês tenham entendido Isso aqui Vamos pra nossa quinta questão Vamos lá Pra nossa quinta questão Pessoal Olha só Se A é formado por Menos 2, 3 M, 8 e 15 E B 3, 5, N 10 e 13 E são subconjuntos de Z Ou seja Números inteiros Então eles são subconjuntos dos inteiros Então M e N São números inteiros Tá ok? E A interseção B É igual a 3, 8 e 10 Então ele diz o seguinte A diferença aqui É você subtrair N por M Pertence a A Bom A gente Pelas alternativas aqui A gente precisa saber Quem é N e quem é M Certo pessoal? Olha só Observando A e B A gente tem aqui a interseção entre eles A interseção é 3, 8 e 10 Então aqui já estaria uma interseção 3 Outra interseção 8 Que não aparece aqui Então possivelmente É o valor de N Então N aqui É 8, certo? Porque a interseção É tudo que tem em comum Entre os dois E a próxima interseção É 10 Olha só Legal também pessoal 10 aparece aqui Porém não aparece aqui Então possivelmente O M É 10 Possivelmente não M é 10 Tá ok? Então você tem aí M igual a 10 E N igual a 8 Tranquilo De se resolver Essa questão Aí agora Vamos analisar cada item Ele diz o seguinte N menos M Pertence a A N menos M Pessoal 8 Menos 2 Ou melhor Menos 10 É igual Você deve concordar comigo Menos 2 Menos 2 pertence a A? Sim Pertence Então a alternativa A Seria a alternativa correta Ele pergunta N mais M Pertence a B Então se você somar aqui 10 mais 8 Dá 18 E não faz parte de B M menos N Pertence a A união B M menos N Ou seja 10 menos 8 É igual a 2 2 não está aí Em nenhum dos dois conjuntos Então se você For fazer A operação de união Entre A e B Não vai ter 2 Porque ele já não aparece Nesses conjuntos Certo? M vezes N 10 vezes 8 É igual a 80 Não pertence a B Como você consegue Enxergar aqui E M mais N E M menos N Não está contido em A Porque M vezes N É 80 Esse subconjunto aqui Ele não está contido No conjunto A Tá ok pessoal? Questãozinha aí Tranquila de se resolver E para a gente Testar Brincar um pouco mais Aqui Treinar A palavra melhor é essa Problemas sobre conjuntos Tá ok? Vamos para a próxima? Vamos lá Bom pessoal A gente está aqui na questão 6 E ela diz o seguinte Na figura abaixo Essa figura aqui Tem-se representados Os conjuntos A B E C Não de juntos Não de juntos Só para a gente relembrar São aqueles conjuntos Que não possuem elementos Em comum E é o que está acontecendo aqui Pois Esses três conjuntos Possuem sim Elementos em comum A região sombreada Que é essa região pintada aqui Representa o conjunto Então aqui são dadas Algumas alternativas E a gente tem que ver Se essas alternativas Fecha bem Com essa região Então a gente vai ter que fazer Aqui meio que um teste Tá ok? Para ver se Essas Esses conjuntos aqui Eles se referem exatamente A esses A essa região pintada aqui Pessoal Vamos para a alternativa E é interessante Para resolver esse tipo De questão É tentar pintar A região aqui Que a operação Está nos fornecendo Está nos informando Então assim Vamos lá Ele está dizendo Que aquela região pintada É todo o que tem No conjunto C E não está Na interseção A com B Vamos ver A interseção A com B Se você for prestar atenção Aqui Seria toda essa região Aqui pessoal Olha só Aqui é a interseção com B Ele está dizendo Que essa parte pintada Aqui em cima É a mesma coisa É de que C Ou seja Do que? C Menos essa parte pintada Em vermelho Será que é isso? O que é que tem em C E não tem nessa área pintada? Você deve concordar comigo Que o que tem em C E não está nessa área pintada Seria exatamente Essa região aqui Não batendo então Com essa região Que a questão está nos dando Tranquilo? Então vamos eliminar Essa possibilidade A alternativa A Estaria então Errada Vamos aqui para a alternativa B Olha só A alternativa B Nos diz o seguinte Essa região pintada É a interseção Entre A e B O que tem na interseção E não tem em C A interseção Entre A e B A gente já viu Seria toda essa região Que eu estou pintando Em verde aqui Então toda essa região aqui É a interseção B Então será que O que tem na interseção E não tem em C É exatamente essa área pintada? Veja que sim Olha só O que tem na interseção E que não faz parte de C Porque C é toda essa região verde aqui Pessoal Então essa região pintada Perceba que Seria exatamente O que sobrou ali Olha só que legal O que tem na interseção E não está em C É exatamente essa área pintada Que combina com a área pintada em verde Tá ok? Veja que questão aí Bem bolada A questão fácil Tranquilo de se resolver Mas que requer um pouco de cuidado Vamos analisar aqui A alternativa C Para ver Para a gente trabalhar um pouco mais Dessa forma Olha só A união B menos C Será que dá essa região pintada aqui? A união B Você deve concordar comigo Que é toda essa região É você unir todos os elementos de A Com todos os elementos de B Então seria toda essa região aqui Pintada aqui Que eu estou pintando agora Certo? Ele está dizendo Que essa região pintada aqui no meio É A união B menos C Ou seja É tudo que tem A união B menos C Você vai concordar comigo Que não é verdade Por que pessoal? Porque o que tem na união E não está em C Seria essa parte aqui Que eu vou até Deixar um pouco mais claro aqui Então a região pintada Seria toda essa parte aí Que sobrou Em azul aqui Que eu fiz aqui Tá ok? Então observe que A união B menos C Essa região não bate Com a região que o problema Está nos informando Tá ok? Então também aqui Não seria a alternativa C Beleza Vamos analisar aqui A D A D eu acho que está mais simples Seria a união de tudo Então se você unir todo mundo aqui Você vai concordar comigo Que não é também a região em questão Tranquilo pessoal? Vamos agora Para a próxima Seria a região A interseção B Interseção C Também não né pessoal? Porque a gente já viu Que a interseção B Interseção C Seria essa pequena região aqui Que estaria no caso Representando a interseção Entre os três conjuntos Tá ok pessoal? Não batendo aqui Com a região pintada Beleza? Vamos para a questão 7 Então vamos lá Mais uma questãozinha bacana Que eu achei interessante Aqui trazer para vocês Olha só Afirmação Todo jovem que gosta de matemática Adora esportes e festas Pode ser representada Segundo o diagrama Então aqui a gente tem alguns diagramas E temos aqui também Uma informação importante Que M representa os jovens Que gostam de matemática E representa os jovens Que gostam Que adoram esportes E F Aqueles que adoram festas Pessoal Precisamos ter bastante cuidado Pois a informação Que a gente quer É Qual dessas representações aqui Diz que Todo jovem Que gosta de matemática Adora esportes e festas Vamos analisar um por um Olha só Na alternativa A A gente tem aqui Um diagrama Dos 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 jovens Que gostam de matemática E aqui dentro Os jovens que gostam De esportes e Festas Certo? Será que Aqui Todos os jovens Que gostam de matemática Gostam de esportes e festas? Veja que não Porque Se você pegar um jovem Aqui fora Um jovem aqui fora Esse jovem Ele gosta de matemática Porém Ele não gosta de esporte E também não gosta de festas Tá ok? É dessa maneira Que você tem que analisar Esse tipo de problema Porque como eu falo Todo Eu estou dizendo que Qualquer um que gosta de matemática Gosta também de esporte E de festas Tá ok? Veja na alternativa B Aqui pessoal Olha só Se você pegar qualquer jovem Aqui dentro De matemática Pois é Esse grupo Que a gente tem que analisar Se você pegar qualquer jovem Aqui dentro Você vai ver que Vai ter jovens Que gostam De matemática Claro Que gostam de festas E matemática Esse carinha aqui Por exemplo Ele gosta de festas E também gosta de matemática Porém Tem jovens Tem jovens aqui Que eles gostam de festas Gostam de esportes Mas eles não gostam de matemática Perceba que ele não está dentro Da região dos matemáticos Aqui Não matemática Mas aqueles que gostam de matemática Tá ok? Vamos para C Então Olha só Na C A gente tem um conjunto Dos matemáticos Qualquer jovem Que você pegar aqui Você vai ver que ele gosta Esse jovem que gosta De matemática Ele gosta também De esportes Porque ele está na interseção Entre esportes e festas E eles Por consequência Gostam também De festas Então a alternativa C Seria O diagrama aqui Que representa Todo jovem Que gosta de matemática Adora esportes e festas Seria a alternativa C Tá dentro mais Da realidade aqui Da afirmação Tá ok? Se você for analisar D Você vai ver que tem jovens aqui Que gostam de matemática Mas não gostam de esportes E também não gostam de festas Tá ok pessoal? Aqui da mesma maneira Vai ter jovem Que gosta de matemática Gosta de esporte Mas não gosta de festa Porque ele não está dentro Do conjunto Daqueles que gostam de festas Beleza? Então fique ligado Nesse detalhe Não é um problema Muito difícil de se resolver Mas a gente precisa Ter bastante cuidado Muita gente marcou Alternativa A Nesse probleminha aqui Tá ok pessoal? Então não caia Nessa pegadinha Beleza? Vamos aqui para a questão 8 Bom pessoal Achei interessante Trazer essa questãozinha Aqui do Enem Onde ele meio que misturou Assuntos de matemática Com biologia Isso aí se chama Interdisciplinaridade Das matérias Eu achei interessante É uma questãozinha diferente E vamos aqui trabalhar ela Olha só No dia 17 de maio Houve uma campanha De doação de sangue Em uma universidade Sabemos que o sangue Das pessoas Pode ser classificado Em quatro tipos de antígenos Quanto a antígenos Quanto a antígenos Aqui é ser Tentei fazer sozinho Caso você conheça Essa questão do tipo sanguíneo O sistema ABO Eu até trouxe aqui Para ajudar um pouco a gente Essa imagenzinha Deixa eu voltar aqui Bom Essa imagenzinha aqui Para ajudar Quem não conhece ainda Eu também tentei aqui Relembrar os assuntos Lá do ensino médio E aqui é uma imagem Que eu trouxe lá Da Wikipedia Que diz o seguinte Aqui no grupo A Nas hemácias ali A gente tem um antígeno A No grupo B A gente tem um antígeno B No AB pessoal Um antígeno A e B juntos Então é meio que uma interseção Entre A e B E no sistema aqui No grupo O A gente tem o que? A gente não tem nada Nem o A nem o B Então tentando pegar Esse conhecimento de biologia Aqui pessoal E jogar para o nosso problema Olha só o que a gente tem que montar aqui Que tem que entender A gente tem que entender Que a gente tem um grupo Vamos colocar aqui Um conjunto universo Onde está sendo relacionado aqui Aqueles que possuem o antígeno A Ou seja, o sangue tipo A Aqueles que possuem o sangue tipo B Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Tipo B Aqui dentro estariam todos aqueles Que tem o sistema AB A interseção entre AB Ou seja, o sangue tipo AB E aqui fora pessoal São aqueles que não tem o AB Então tipo O Estaria aqui fora Nesse nosso problema Então ele quer exatamente Esse pessoalzinho Que está aqui fora Vamos chamar eles aqui de X Quem eu quero E o problema também Nos dá aqui algumas informações Olha só No total aqui A gente tem 100 alunos Vamos guardar essa informação Aqui em cima Constatou que 42 dele Tem um antígeno A Vamos ver se tem a interseção E tem aqui 12 no caso Tem um antígeno AB Então 12 seria a interseção A A gente viu aqui Que são 42 Como já tem 12 aqui Então somente A Ou seja, somente do tipo A Seriam 30 pessoas E o antígeno B Tem 36 Como já tem 12 aqui Se você pegar 36 E subtrair de 12 Esse resultado aqui Vai ser 4 24 Então 24 São aqueles que tem Apenas o sangue tipo B Tá ok pessoal? Somando tudo isso aqui Você vai ver que não dá 100 Por quê? Porque vai ter gente aqui fora Que também Que é o pessoal Que tem o sangue tipo O Que também estaria aqui dentro Faz parte desses 100 alunos aqui Então vamos lá 30 mais 12 Mais 24 Que vai dar 42 Então 42 mais 24 Que vai dar 6 66 Pessoal Então aquilo que falta Para chegar a 100 Seria exatamente o valor de X Então 100 Menos 66 Isso aqui daria quanto? Isso aqui daria quanto? 4 Aqui ó 7 3 E aqui 0 Então 34 pessoas Ou 34 alunos São aqueles que possuem O sangue tipo O Ou seja, que tem O antígeno O Tá ok? Uma questãozinha aí Para a gente Brincar também com a biologia Isso aí é muito válido Na realidade Tente resolver esse tipo de questões Pois é muito comum Nas provas de vestibulares E também no ENEM Tá ok pessoal? Então a alternativa aqui seria A letra C Vamos aqui para a próxima Pessoal Mais uma questãozinha do ENEM Para vocês aí Olha só Numa escola com 1200 alunos Foi realizada uma pesquisa Sobre o conhecimento dessas Ou desses né Em duas línguas estrangeiras Inglês e espanhol Nessa pesquisa Constatou-se que 600 alunos falam inglês 500 aí falam espanhol E 300 não falam Qualquer um desses idiomas Então a gente tem aqui ó 600 alunos falando inglês 500 alunos falando espanhol E 300 que não falam Esses idiomas Escolhendo-se um aluno Dessa escola ao acaso E sabendo-se de que ó Já sabe-se Que ele não fala inglês Qual a probabilidade De que esse aluno fale espanhol Pessoal A gente não falou ainda Não trabalhou aqui ainda Com a ideia de probabilidade Tá? Não é o nosso foco Então eu vou já colocar aqui Uma relação E não é difícil entendê-la A probabilidade Quando a gente calcula a probabilidade Estamos querendo saber A chance de algo acontecer Algo que a gente quer que aconteça Dividido por tudo aquilo Que pode acontecer Nesse cenário Tá? Então Imaginando aqui A probabilidade do problema Ele quer saber Qual a chance De que Escolhendo-se Né? Alunos que não falam Inglês Quem seria? Se a gente tem 1.200 alunos na escola E 600 falam inglês Então 1.200 menos 600 Então teríamos aí 600 alunos possíveis Então essa aí Seria a possibilidade total Porque a gente sabe Que esses alunos Não falam inglês Então escolhendo ao acaso Esses alunos Qual a probabilidade Que esse aluno Fale espanhol Então a gente quer saber aqui Os alunos que falem Espanhol Mas não falem inglês Então vamos colocar Essa informação Pois é isso que a gente quer Tá ok? Aqueles que não Falem Então não falem aqui Inglês Mas Tá ok? Uma informação importante Fale Espanhol Então A gente vai ficar Vai ficar bem claro Esse tipo de problema Quando montarmos aqui O diagrama de VEM Olha só Fica mais simples de entender Temos aqui O pessoal que fala Inglês Temos aqui também O pessoal que fala Espanhol Tudo bem? Pessoal Quando ele pede O pessoal que não fala Inglês Mas fala espanhol Seria essa galerinha aqui A galerinha que tá aqui Todo esse povo Que tá aqui dentro Esse povo que tá aqui É o pessoal que fala espanhol Mas não fala inglês Tranquilo? Então aqueles que não falam Inglês Estaria aqui E que fala espanhol Porém Observe Que tem informação Muito importante Que diz que Trezentos alunos Não falam qualquer idioma Vamos guardar aqui fora Dentro do conjunto universo Dentro desse conjunto universo Aqui de Mil e duzentos alunos Informação importante Que a gente precisa guardar Temos trezentos Que não falam inglês e espanhol Temos aí Informação importantíssima Dos ingleses Aqueles que falam inglês Seiscentos alunos Aqueles que falam espanhol Por isso eu tô colocando aqui fora Porque a gente não sabe Interseção Seriam aqui Quinhentos que falam espanhol Como a gente não sabe Interseção Toda essa região azul Aqui tem que dar Quinhentos Toda essa região vermelha Aqui tem que dar Seiscentos Tá pessoal? Então a gente precisa Calcular o valor Da interseção Porque com a interseção A gente consegue saber Quem fala apenas espanhol E existe uma expressão Que nos ajuda A resolver esse problema Você deve concordar comigo Que a união Entre Dois conjuntos Vamos colocar aqui Os que falam inglês Com os que falam espanhol É igual Ao número de elementos Que falam inglês Mais O número de elementos Que falam espanhol A gente já trabalhou isso Menos o número de elementos Que falam inglês E espanhol Ao mesmo tempo É isso? Inglês e Espanhol Ao mesmo tempo Pessoal Quem seria a união Aqui Entre aqueles que falam Inglês e espanhol Observe Que a gente tem 1200 alunos Porém 300 não falam Nenhuma das duas línguas Então aqui dentro Nesta região Seria I união E A união entre os Que falam inglês e espanhol Seria 1200 menos 300 Ou seja Temos como resultado 900 Isso aqui é igual Aqueles que falam inglês Que é 600 Mais Aqueles que falam espanhol Que é 500 Menos A interseção Que é o que a gente quer Vamos colocar aqui X Já que a gente chamou ele de X A gente quer descobrir exatamente O valor de X A interseção Pessoal Resolvendo isso aqui Aqui teria 1100 menos 900 O resultado de X É igual a 200 Então X É igual a 200 A interseção É igual a 200 Vamos apagar aqui Então a gente já sabe O valor de X Esse X Ele pode ajudar a gente A calcular quem A calcular aqueles que falam Apenas espanhol E quem seria isso pessoal Bem legal né Se temos aí na região Dos que falam espanhol 500 pessoas Então descontando Tudo isso aqui tem que dar 500 500 menos 200 Ficaríamos aqui com 300 Então com isso A gente já tem O denominador aqui Da nossa probabilidade Então a probabilidade Que a gente está procurando É aqueles que não falam inglês Mas falam espanhol Dividido por 600 Então vamos colocar aqui Aqueles que não falam inglês Mas falam espanhol Pessoal quem seria? Olha só 300 300 dividido por 600 300 é a metade de 600 Então simplificando aqui Isso aqui daria 1 meio Olha só Que maravilha né Então a alternativa A Seria a nossa alternativa Correta E aí Vamos para mais uma pessoal Não deixa a peteca cair Vamos para a próxima Mais uma questão do vestibular Vamos lá galera Olha só Se N É o número De subconjuntos Não vazios Sempre grife Aquilo que pode ser importante Do conjunto formado Pelos múltiplos Estritamente positivos De 5 Bom Quem são os múltiplos De 5? A gente vai ter que Encontrá-los aqui né Menores do que 40 Então o valor de N Ele quer saber exatamente O valor de N É Vamos lá Vamos calcular Quem são os múltiplos De 5 pessoal? Menores que 40 Múltiplos de 5 Seria 5 vezes 1 Que é 5 5 vezes 2 Então 10 15 20 25 30 35 40 né Menores Então 40 aqui Ele não entra Então vai até o 35 Excelente Bom Qual é a nossa próxima Informação aqui Pessoal Ele quer saber Ele está dizendo Que N É o número De subconjuntos Não vazios Isso aqui é muito importante Porque Quando ele fala O número de subconjuntos Lembre lá Do conjunto das partes Ele está querendo saber Quantos subconjuntos Podemos formar Com esses elementos Aqui ó Lembrando né Que o 5 Seria um subconjunto possível O 5 Com 10 Formaria um outro Subconjunto possível O 5 Com 20 Um outro subconjunto possível E assim sucessivamente Depois pegaríamos aqui 3 a 3 4 a 4 5 a 5 Até chegarmos Ao conjunto completo Você Claro Não vai fazer isso Na sua prova Porque Como você já pode ver Na alternativa ali Se você já encontrou Temos 127 possibilidades E por que temos 127 possibilidades Já vamos chegar lá né Lembrando pessoal Que o conjunto vazio Entra Nos conjuntos Subconjuntos possíveis E aqui que está O porém Da questão Porque ele quer O número de subconjuntos Não vazios Então ele não quer Que inclua O conjunto vazio E para a gente saber Apenas a quantidade De subconjuntos possíveis Ou seja Continuando isso aqui Quanto vai dar No total Quando a gente Calcula Esse valor E a gente calcula Esse valor por quem O número de subconjuntos Ou seja O número de subconjuntos De Dos múltiplos De 5 menores que 40 É igual A gente pode contar Pela expressão 2 elevado A quem pessoal Ao número De elementos Do conjunto Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 elevado a 7 E 2 elevado a 7 É igual a quem? É igual a 2 elevado a 6 É 32 128 Certo? 2 elevado a 6 No caso é 64 Então daria 128 Então 128 É o número De subconjuntos Possíveis Desse conjunto aqui Que a gente pode formar Com esses elementos Só que quando a gente Calcula isso aqui Vale lembrar Estamos incluindo O conjunto vazio Lembre-se disso Tá ok? A pegadinha do problema Estaria aqui Eles foram até camaradas Eles não colocaram aqui O 128 Que muitas vezes Na maioria das vezes Acontece Pra você o que? Marcar o 128 E achar que está Abalando na questão E não está Porque desse 128 Você tem que descontar O conjunto vazio Pois ele fala aqui O número de subconjuntos Não vazios Então o resultado final Daria 127 Beleza pessoal? Fique ligado Vamos pra Nossa próxima questão Aí estaria Uma questãozinha Do pessoal Que é concurseiro A questãozinha da SESP Onde a SESP Trabalha com Alternativas Certas e Erradas Tá ok pessoal? Então essa alternativa Estaria errada E vamos descobrir O porquê Ela está errada Olha só Em uma reunião De colegiado Após a aprovação De uma matéria polêmica Pelo placar De 6 votos A favor Então temos aqui 6 votos A favor Vamos colocar aqui 6 votos A favor E 5 votos Contra Então temos aqui também O pessoal Que votou contra Então 5 contra Um dos 11 presentes Fez a seguinte afirmação Basta um de nós Mudar de ideia E a decisão Será totalmente Modificada Bom Considerando a situação Apresentada E a proposição Correspondente A afirmação feita Julgue os próximos itens Eu selecionei Um item aqui Bem interessante Que cabe no nosso Assunto Pessoal Se A For o conjunto Dos presentes Que votaram a favor Então A São aqueles que votaram A favor Tá ok? Então aqui Estariam aqueles que votaram A favor Bom E B Os que votaram Contra Então aqui estariam Aqueles que votaram Contra Então o conjunto Diferença E eu achei muito Importante trazer Isso aqui Porque pode aparecer Pessoal O problema Que até nos ajudou O concurso Aqui A banca nos ajudou Porque ela falou O seguinte Que o conjunto Diferença Essa representação Aqui O A Com a barria Invertida Entre o conjunto E outro Representa A diferença Do primeiro Pelo segundo Fique ligado Nesse detalhe Então ele diz Que essa diferença Entre A e B Terá exatamente Um elemento Pessoal A questãozinha Que não é tão Difícil de entender Basta a gente Prestar atenção Que não existe Então vamos colocar Aqui o chamado A Aqueles que são A favor Certo? Então aqui A seria Seria o conjunto Formado por Aqueles que são A favor E o B Aqueles que são Contra Vocês devem Concordar comigo Que esses conjuntos São disjuntos Por quê? Porque se eu Tivesse aqui Uma interseção Entre A e B Aqui Vai ter aqueles Que votaram Favor E contra Ao mesmo tempo Isso aí Não é possível Certo? Então é por isso Que esses dois conjuntos São disjuntos Então A Aqui Teriam Pessoal Seis elementos Então tem Seis elementos Aqui dentro Um Dois Três Quatro Cinco Seis E B Tem ali No caso Cinco elementos Um Dois Três Quatro Cinco E claro Se um De nós Mudar de ideia E a decisão Essa decisão Vai ser totalmente Modificada Claro Os dos que estão a favor Se alguém daqui Passar para o contra Vai ficar empate Ou melhor O que está contra Vai ganhar Dependendo da situação Ali que está sendo votada Não é isso? Então pode ser Que mude tudo aqui Perfeito Agora Olha o que problema Quer Ele não quer Essa ideia De quem vai para lá Quem vai para cá Ele quer saber Se O conjunto Diferença Ou seja A menos B Tem quantos elementos Terá Um elemento Vamos ver Pessoal A menos B Seriam todos aqueles Que fazem parte de A Mas não fazem parte de B E você deve concordar comigo Que aqueles que fazem parte de A E não fazem parte de B Seria todo o conjunto A Pessoal Ou seja Os seis elementos Essa diferença é igual a seis E não a um Então temos aqui Seis elementos Que fazem parte de A E não fazem parte de B Isso aqui É a diferença entre A e B Então seis elementos Não fazem parte de A Mas fazem Ou melhor Fazem parte de A E não fazem parte de B Então estaria errado Dizer que um elemento Faz parte dessa diferença Ok Por isso que eu marquei aqui Item errado Ok Vamos agora Para a nossa última questão Olha aí Uma questãozinha Que muita gente Fica com dúvida Toda vez que eu levo Numa aula presencial Essa questão Muita gente fica com dúvida Porque tem duas alternativas Aqui No máximo seis E no mínimo seis Vamos detalhar bem Essa ideia Pessoal Numa classe Tem 30 alunos 16 gostam de matemática 20 gostam de história Então a gente tem aqui O pessoal que gosta Da matemática Ou seja Que fecha comigo Vou colocar aqui O pessoal da matemática E aqueles que gostam De história O pessoal da humanas Então aqui Temos alunos Ele quer claro O número de alunos Que gostam de matemática E história Então tem uma Interseção entre eles Então vamos colocar aqui Esses conjuntos entrelaçados Aqui o pessoal Que gosta de história Bom O problema nos diz o seguinte Que 30 alunos No total Onde 16 gostam De matemática Então aqui Teriam 16 alunos E aqui pessoal Teria aqui No caso 20 alunos Somando Vai dar 36 E a sala Tem 30 Certo Então vai ter Alguma interseção Aqui E tem Claro E essa interseção Vai acabar descontando Desses números Para chegar a 30 Certo Só que o problema Diz o seguinte Quem seria então Esse pessoalzinho Que está aqui dentro Esse pessoal Que gosta de matemática E história Será que é no máximo 6 No mínimo 6 Pessoal Olha só A gente tem aqui 30 alunos Vamos lá 30 alunos É no caso É a união Se você for calcular A união Podemos fazer de outra forma Aqui também Quem gosta apenas De matemática Ou é Quem gosta apenas De matemática É 16 Os 16 alunos Menos a interseção Quem gosta Apenas de história Os 20 alunos Que gostam de história Menos aqueles Que já estão Na interseção Somando tudo Isso aqui Vai chegar a 30 Quer ver Então 16 Menos x Mais x Mais 20 Menos x Tem que chegar a 30 Porque ele não fala Que existem alunos Que não gostam Das duas matérias Então somando Tudo isso aqui Podemos cancelar Aqui o x Com x 16 mais 20 36 36 menos 30 É igual a 6 Então x é igual a 6 A gente sabe Que é exatamente 6 Mas o problema Aqui Estaria Na hora de for Marcar a alternativa Porque Temos duas No máximo 6 E no mínimo 6 E aí pessoal Galera É o seguinte Fique ligado No problema Porque Se A questão está dizendo No máximo 6 E no mínimo 6 Vamos analisar Cada item Quando ele fala No máximo 6 Eu estou dizendo Que pode ser aqui pessoal Vamos analisar Vamos colocar no máximo Aqui em cima Pode ser 1 Pode ser 2 Pode ser 3 4 5 E o 6 Será que Isso aqui é possível? O 6 a gente já viu Que é possível Mas será que Esses valores aqui São possíveis? Vamos lá Se você escolher o 5 Se aqui for 5 Aqui teríamos No caso 15 E aqui A gente tem 16 menos x Teríamos 11 Certo? Somando esses elementos Aqui Teremos 20 Ou melhor 20 20 Mais 11 Chegaria a 31 E como é que isso é possível Pessoal Se a sala tem 30 alunos No total Como pode ter 31 aqui? Isso aqui já não pode acontecer Certo? Claro Vamos analisar então No mínimo 60 Ou melhor 6 Quando eu falo No mínimo 6 No mínimo 6 Então podemos ter 6 alunos na interseção 7 alunos 8 E assim sucessivamente Vamos ver se isso é possível Se aqui for 6 Então 20 menos 6 É igual a quem? É igual a 14 16 menos 6 É igual a 10 Somando isso aqui Ficaremos com quem? Claro A gente já viu que dá 30 A ideia aqui seria melhor Pegar o 7 Vamos pegar o 7 aqui Então se fosse 7 7 20 menos 7 Aqui dá igual a 13 16 menos 7 Aqui pessoal Daria igual a 9 Vamos somar 13 mais 7 É 20 20 mais 9 É 30 Show de bola Ou melhor 20 mais 9 É 29 Certo? Que é menor que 30 Então essa situação Pode acontecer A interseção ser 7 Aí vocês devem estar Se perguntando Mas a questão Não diz que tem 30 alunos? Tem Mas com essa situação De baixo Ou seja Tendo no mínimo 7 alunos Ou 8 Enfim Ou mais aqui Pode ser Que aconteça De alunos não gostarem Dessas matérias Nessa situação Aqui que a gente colocou Nesse exemplo Teremos aqui Um aluno que não gosta De matemática e história E isso é possível Tá ok? É possível Essa situação Só não é possível Extrapolar O número de alunos Que tem na classe Isso aí já não é possível Pois ele fala Que tem 30 alunos Tá ok pessoal? Isso aqui foi apenas Uma questão Que eu achei interessante Trazer pra vocês Tá ok? E é isso galera Então aqui a gente Finaliza o nosso vídeo Pessoal Eu espero que Vocês tenham entendido Bem As nossas resoluções Aqui Espero vocês também No nosso próximo vídeo Tá ok? Esses vídeos estão sendo criados Com muito carinho E eu espero Que esteja aí A contento A altura Do que vocês merecem Tá ok? Vejo vocês na próxima aula Valeu pessoal Até mais Tchau Tchau